A LISTA DE COMPRAS Surpreender aqueles de quem mais gosta nunca foi tão fácil. Agora, com o portal de receitas da Bimbi, pode encontrar inúmeras coleções de receitas para o ajudar a planear as suas refeições. Imagine que pode planear as refeições de uma semana inteira. Damos-lhe não só inspiração, mas também uma verdadeira ajuda. Depois de escolher a refeição, a lista de compras é feita automaticamente para simplificar esta tarefa. Todo o processo de cozinhar com a Bimbi é tão intuitivo e divertido que muitas vezes nem vai dar pelo tempo passar. É por isso que surpreender aqueles de quem mais gosta nunca foi tão fácil. Até pode acontecer que o surpreendam também. A Bimbi 5ª geração vem trazer uma revolução digital ao mundo da cozinha. Com centenas de receitas testadas, tem apenas que seguir simples passos e preparar as refeições que já planeou. É tão fácil e tão rápido. Até as crianças podem participar. A Bimbi 5ª geração é muito mais que um robô de cozinha. É todo um mundo fantástico, recheado de inspiração, acompanhamento e diversão. E está sempre consigo, quando quiser e onde quiser. Bimbi. Cozinhar à distância de um toque. . Obrigado.